devagarinho a sombra aí ó vou botar na sombra pra vocês verem, pedalando, vendo? devagarinho na manha aí, já toda passou aí vamos embora papai daqui a pouco a gente chega lá galera, a altura dessa rampa pra saltar aqui de mota pros tem uma mais alta ali, vou mostrar pra vocês essa aqui é a Hermes Fontes, galera passei pela Adélia Franco, agora é a Hermes Fontes aqui fizeram essa rampa pra travessia de pedestres e o ponto de ônibus é pra ser nesse meio aí mas o ônibus não passa na faixa dele não por enquanto vamos nessa e aí nessa esquina, nesse semáforo passou do semáforo que é outra avenida é a Pedro Calazans famosa com a sua ladeira ela tem uma ladeira bem, bem ingrenita vamos embora vamos embora vai galera, voltando aqui ó avenida Peira Mar essa avenida é a mesma que eu pego direto galera só que aqui é a extensão dela e ainda não tem ciclovia mas na frente a partir da praia formosa aquela praia que eu sempre faço vídeos já tem ciclovia já tem ciclovia aí ó uma paradinha aqui tá andando legal galera o vento tá forte o vento tá bem forte aqui o vento tá bem forte aqui o pedalo assistido vamos ver se dá pra ver aí como é que tá o painel vamos embora vamos embora vou passar pro outro lado agora que é pra pegar a ciclovia parar o vídeo pra poder atravessar com mais calma aí ó chegar ali na ciclo na ciclovia eu vou atravessar pela faixa de pedestre que tem aqui mais nas crepes aí eu vou e atravesso